Olá, boa tarde. Boa tarde. E nesta quinta-feira, dia 30 de junho, Vânia, é comemorado o dia do caminhoneiro. Uma concessionária de Cuiabá organizou um dia especial para os heróis da estrada. Não importa a distância, caminhoneiro que cruza o Brasil de ponto a ponta, ou apenas enfrenta a estrada em um único estado, tem uma rotina pesada. A rotina nossa é acordar de madrugada, trabalhar, né? Vamos dizer, parar para o almoço, enfrentar a fila dos acidentes, né? Na estrada que tem muito, os concessionários de pista, que judia muito de nós. O dia a dia do volante também é puxado para o seu José. Em 32 anos de profissão, já transportou de soja a gado. E neste trabalho, já passou maus bocados. Situações de chuva, com óleo na pista já. Tive um acidente meio feio, mas comigo não teve nada, mas o caminhão estragou bastante. O caminhoneiro, na maioria das vezes, é solitário. Mas a longa estrada não é assim para todos, não. O Samuel leva riquezas de Mato Grosso em forma de carga. E outro bem valioso, a família. A esposa e o filho são copilotos, mas aí aumenta um fator determinante. Muita responsabilidade. Já todos os dias tem bastante responsabilidade, mas com a família aumenta mais ainda. Com o roubo e tudo o que acontece na rodovia. É, mas hoje é diferente. Os caminhoneiros deram chega pra lá na rotina do volante. Eles aproveitam um dia de beleza, saúde, com direito até a limpeza de pele, corte de cabelo e uma relaxante massagem. E olha um delicioso café da manhã. Os brindes especiais são para celebrar o dia deles e reforçar os cuidados com a saúde. Esse dia importante pra nós é o caminhoneiro que transporta toda a riqueza do nosso estado. Está na mão deles todo esse transporte. E nada mais justo do que nós celebrarmos esse dia, né? Proporcionando pra eles um dia diferente, né? Mostrando o quanto é importante a qualidade de vida, o quanto é importante a gente investir na nossa saúde. Então, na nossa casa, em Cuiabá e nas outras casas do Mato Grosso, Rondônia e Acre, no qual temos concessionários da AutoSueca, estão proporcionando esse dia diferente. Será que eles, que muitas vezes deixam a vaidade de lado, gostaram? Relaxante. É bom pra nós. Alguém, pelo menos, tá se interessando como nós, como somos motoristas, né? Caminhoneiros, né? Alguém se interessou por nós nesse dia, que é hoje, né? Ainda eu tomei um café muito legal e aí vou aproveitar uma massagem depois, daqui a pouco. Eu vou aproveitar que tá beleza, os que fez, tá ótimo, tá muito bom. É imensa frota de caminhões em Mato Grosso. Apenas no trecho de Cuiabá, Rondonópolis, são 11 mil caminhões todos os dias. É uma profissão desafiadora. E no dia dos caminhoneiros, se eles pudessem fazer pedidos que fossem atendidos, a lista é grande. Mas todos esbarram em apenas um quesito, segurança. A melhoria no trânsito, né? Mais conforto pra nós, lugar pra nós ficar, né? No modo que não tem, né? Lugar adequado pra nós. Tem que parar em qualquer tipo de lugar, vai negócio de rouba pneu, essas coisas, é complicado pra nós. Respeito, respeito por eles na estrada, da gente que não respeita. Muitos acham que por ser caminhoneiro não vale nada, mas não é assim. Uma categoria que precisa mais respeito mesmo. Eu pedia muita saúde e trabalho, que vontade de trabalhar a gente tem bastante. Tem que ter saúde e condições pra gente continuar trabalhando. Muitos acham que por ser caminhoneiro não vale nada, mas não vale nada, mas não vale nada, mas não vale nada.